Os moradores da passagem Ademar de Barros, bairro de Fátima, denunciam que há mais de um mês existe esse vazamento de água. Apesar do transtorno, este autônomo diz que a companhia de saneamento ainda não foi ao local para resolver o problema. Vieram já há muitos anos, vieram esse problema e continuam, mesmo problema. E agora está se agravando mais. Já na Travessa Maris e Barros, bairro do Marco, a situação é bem pior. O desperdício de água acontece há quase uma semana. O buraco já tem pelo menos dois metros de profundidade, o que preocupa os moradores. Dona Elisa diz que por enquanto não faltou água, mas para evitar imprevistos, armazena em baldes. Enquanto está faltando para uns, aqui está sendo esse desperdício, aqui desde sexta-feira vazando essa água. Seu Antônio tem uma venda de açaí bem na esquina onde acontece o vazamento. Segundo ele, a Cozampa foi ao local, mas por causa do tamanho do buraco, ficou de retornar outra hora com mais equipamentos. Preocupado, ele espera que o problema seja solucionado. Muita água, uma água que hoje em dia está difícil do jeito que está, né? A Cozampa, muita gente sem água por aí, aqui está derramando fora. A Cozampa, muita gente sem água por aí.